Fala ninjas, tudo bom? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula, trazendo um conteúdo bem bacana aqui pra você, que é como acessar o banco de dados dentro do WordPress. Às vezes a gente precisa de verificar alguma coisa dentro do banco de dados do WordPress, fazer alguma rotina dentro do banco de dados do WordPress, e a gente não quer ir lá na hospedagem, logar no CP, fazer todo aquele processo. Eu já testei várias opções aqui de gerenciadores de banco de dados no WordPress, e essa ferramenta aqui foi até uma dica do aluno Douglas aí, a gente fez um projeto junto, eu vi o Douglas usando isso aqui, eu achei bacana pra caramba, e eu resolvi trazer isso aqui em vídeo pra você, que é o SQLBud. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa ferramenta, tá? É muito simples, ela é pra você acessar o banco de dados, da sua instalação do WordPress sem ter que ir na hospedagem. Então, olha só que bacana, pessoal. Você vai entrar aí dentro do seu WordPress, tá? E vai instalar esse plugin, SQLBud. Eu vou instalar ele aqui pra você ver. Você vai vir aqui então em plugins, adicionar novo, e vai colocar lá SQLBud. E você vai pegar esse plugin aí, que é o SQLBud, obviamente. Então, ele vai aparecer aqui pra você, SQLBud. Vou dar um zoom aqui pra você. SQLBud. Se você quiser só digitar a palavra SQL, ele vai aparecer lá pra você, tá? Quando você clica aqui em SQLBud, ele vai abrir aqui o gerenciador do SQLBud pra você, né? E aqui ele vai carregar todas as tabelas aí do WordPress, ó. Você consegue ver todas as tabelas que você tá usando. Olha que tabela pra caramba que eu tô usando, cara. 320 tabelas. Meu pai, mano. Né? Você consegue ver aqui todas as tabelas. E aqui, ó, quando você clica aqui em tables, você consegue fazer algumas coisas. Como, por exemplo, ah, eu quero procurar a tabela de usuários. Aí você vem aqui, digita users. Tá? Então, por exemplo, você vem aqui, ó, tabela de usuários. Tá aqui, ó, user meta, WP users, que são as tabelas de usuários. Você pode vir aqui e pegar essa tabela. Vamos supor que eu quero pegar a tabela de usuários. Vou clicar nessa tabela aqui de usuários. Vai carregar aqui pra mim, do lado direito, né, o meu banco de dados de usuários. Tá aí o meu banco de dados de usuários. Tá vendo? E o que que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse filtrozinho aqui e eu posso agora filtrar por alguma coisa. ó, eu quero pegar o usuário com o ID. Um exemplo, vou pegar com o ID igual a 30. Vamos ver se tem um usuário com o ID 30. Não sei se tem, tá? Vamos ver se tem. Olha só, é esse cara aqui, ó. O ID 30. Então, eu peguei esse usuário. Se eu clicar dentro dele, ele me mostra aqui algumas informações, né, desse usuário. Tá vendo? Então, eu consigo, né, por exemplo, editar algumas informações por aqui. Então, eu vou pegar o usuário 1 aqui, né? Vou pegar o usuário 1. Deixa eu tirar isso aqui. Dá pra... Usuário 1, que sou eu mesmo. Então, eu vou clicar aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso editar alguma informação aqui do meu usuário. Legal, né? Então, muito bacana isso aqui, ó. Escola Ninja WP. Posso alterar meu e-mail. Então, algumas pessoas falam, Flávio, como é que eu altero o e-mail direto no banco de dados? Você pode utilizar o SQLBud pra fazer isso, né? Ah, como é que eu altero o nome de usuário? Como é que eu altero a senha dentro do banco de dados aqui? Obviamente, se você perdeu a senha do administrador, você vai ter que acessar pela hospedagem mesmo. Não tem outro jeito, tá? Mas dá pra fazer muita coisa com isso. Por exemplo, a tabela PostMeta. Vamos pegar a tabela Meta aqui, ó. Tabela Meta, que é PostMeta. Eu quero a tabela PostMeta. Vamos procurar ela aqui, ó. Tem um monte de Meta aqui. User Meta. PostMeta, tá? Digita devagar, que às vezes ele é meio lerdinho, tá? Vou pegar a tabela PostMeta. E aqui, ó, eu tenho todos os posts que tem dentro do Wordpress. Eu posso vir aqui e filtrar. Ah, eu quero pelo Post... É... Pelo PostType, por exemplo. Isso aqui é PostMeta, tá? Isso aqui. Post. Post. Isso é a tabela de Posts, ok? Não é PostMeta, não. Porque PostMeta não tem a informação que eu quero, não. Eu quero a tabela de Posts, né? Então, eu posso vir aqui agora e falar. Eu quero PostMeta. Eu quero PostType. Então, eu quero PostType igual a Curses. Vamos ver se tem alguma coisa de Curses aqui. Ó, tem nada, né? Porque aqui eu não tenho Curses porque eu utilizo o LearnDash. Tá, vamos pegar a Page aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de Page. PostType igual a Page. Vamos ver se tem. Bom, certamente ele vai carregar aqui todos os Post Type. Já eu quero alterar alguma coisa na página. Clico onde que eu quero e altero as informações. Muito simples trabalhar com essa ferramenta. Ela é muito prática, muito bacana, tá? E auxilia no dia a dia, tá? Uma ferramentinha muito útil no dia a dia para quem trabalha com o Wordpress, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Siga a Escola Ninja WP. Se você ainda não é aluno, só quero te dizer uma coisa. É a sua melhor oportunidade para entrar na Escola Ninja WP. Porque nós estamos na Black Friday. Nesse ano, você vai assinar a Escola Ninja WP e vai ganhar dois anos grátis. Ou seja, você vai ficar com três anos na Escola Ninja WP com tudo que a gente vai lançar ainda. Tá? Se você, cara, queria entrar na Escola Ninja WP. Então, cara, entra agora. Porque se você entrar depois, você vai ganhar um ano só. E aqui, você vai pagar um e vai levar dois de graça para casa. Beleza? Para mais detalhes, como é que eu faço para participar da Black Friday, Flávio? Clica no link que vai estar aqui nesse vídeo. Beleza? Se você já estiver vendo esse vídeo, por exemplo, em dezembro, tá? Preocupa não. Clica no link. Vai ter lá um linkzinho aqui na descrição que é alertas. Clica no link alertas. Eu tenho certeza que tem coisa bacana que vai sair lá na parte de alertas. A gente está preparando um monte de coisa bacana, tá? Se você está assistindo esse vídeo em dezembro, ai, perdi a promoção de três anos. Preocupa não. Clica no link em alertas que vai ter coisa legal lá. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.